Há cinco cidades turísticas mais visitadas do mundo, com uma média aproximada de gastos em dólares, Bangkok e Tailândia. Com uma população de mais de 8 milhões de pessoas, Bangkok é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. A cidade é conhecida por suas praias, templos antigos, mercados noturnos e vida noturna animada. A média de gastos por dia em Bangkok é de cerca de 40 a 50 dólares. Paris, França, a capital francesa é conhecida por seus museus famosos, monumentos históricos, arquitetura elegante, moda, gastronomia e romance. Alguns dos locais mais populares em Paris incluem a Torre Eiffel, o Louvre, o Arco do Triunfo e a Catedral de Notre-Dame. A média de gastos por dia em Paris é de cerca de 100 a 150 dólares. Londres, Reino Unido, a cidade mais populosa da Europa é um destino turístico popular devido à sua história rica, museus renomados, palácios reais, teatros, lojas e vida noturna. Alguns dos locais mais populares em Londres incluem o Palácio de Buckingham, o Big Bang, a Abadia de Westminster e o London Eye. A média de gastos por dia em Londres é de cerca de 120 a 170 dólares. Dubai, Emirados Árabes Unidos. A cidade do futuro é um dos destinos turísticos mais extravagantes do mundo. Dubai é conhecida por suas ilhas artificiais, edifícios altos, compras extravagantes, atividades luxuosas e opções de entretenimento de alta qualidade. A média de gastos por dia em Dubai é de cerca de 150 a 200 dólares. Singapura. A cidade-estado insular é conhecida por sua arquitetura moderna, jardins bem cuidados, culinária diversificada, lojas de luxo e vida noturna agitada. Alguns dos locais mais populares em Singapura incluem o Marina Bay Sands, o Jardim Botânico de Singapura e o Zoológico de Singapura. A média de gastos por dia em Singapura é de cerca de 100%.